Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal, mais um vídeo de Clash Royale Pra quem me segue no Twitter viu que eu postei uma foto que eu tirei um baú super mágico lá E ele já tá quase abrindo, faltam ali 6 horinhas, mas pra gravar esse vídeo eu vou pagar as geminhas que faltam ali Eu tô com 150 geminhas, tá tranquilo? E é bom porque também depois eu invisto em, talvez sei lá, outro baú, sei lá, não, outro baú não dá Mas dá pra comprar depois ouro pra evoluir Por que que acontece aqui? Eu tô na Arena 5, então tem algumas cartas que eu quero tirar, por exemplo, Espelho E eu sou uma excelente carta, e o Mago ia ser uma excelente carta Se eu pegar Veneno também é legal porque a galera não espera um Veneno Mas enfim, o mais importante aqui no caso é Mago, é Espelho E ainda se rolar essa cartinha secreta que eu nem sei qual carta que é, também vai ser bom, certo? Então qualquer uma dessas que vier vai ser bom, e qualquer uma dessas que eu já tenho épicas que vierem mais pra eu subir o nível Então por exemplo, eu tô usando muito esses 3 decks Então, mano, qualquer carta que vier, seja uma porrada de bárbaro, uma porrada de horda de servo, dragão pra caralho Bruxa, vier umas bruxas, vier pecão, tá ligado? Vier exército de esquerda, tudo isso aqui vai me ajudar, tá ligado? Então, vamos aí, não tem como ser ruim esse baú O melhor ia ser pegar as cartas da arena 5, mas caso eu não consiga, tá valendo Abrir agora, eu estou tremendo Tudo bem, 3.400 de ouro, já é bom Foguete, já é ótimo Lápide Ah! Espelhos jovens! Quantos espelhos? Um só, já tá valendo Já valeu o baú, já Pá! Venerinho de som Tem mais choque Ah, um monte de choque Bum! Mago 71 magos Nossa Agora o príncipe vai ficar, viado Nível 3 de príncipe É o que eu falei É o que eu precisava, senhor Então eu ganhei mais um troféuzinho aqui, ó Do acumulador, que eu coletei 40 cartas Deixa eu ver se tem mais Não tem mais nada aqui Uhul! Então vamos lá, ó Agora eu vou ter que realmente repensar os meus 3 decks, né Talvez seja uma opção pra substituir a bruxa Eu sei que eu tenho muita carta pra subir de nível Pode ser que... Príncipe Tá pra mim Nível Ó, vamos lá Peguei nível 2 O príncipe já ficou forte para cacete E dá pra pegar nível 3 Eu nunca vi Eu nunca joguei contra um príncipe nível 3 Isso aqui já vai dar uma diferença na hora do jogo Absurda A gente tem espelho Que eu quero muito colocar espelho Ele custa quanto? Ah, ele custa o mesmo valor que uma carta que já estiver lá Então, por exemplo Eu posso soltar duas hordas de servo juntas e tal Isso é interessante A gente tem um mago já nível quanto? Dá pra deixar nível 2 É isso? Dá pra deixar mais Nível 3 Nível 4 Nossa senhora Nível 5 ainda Vai ser uma grana no mago agora, hein? Mas eu tenho mago nível 5 Que é uma carta não muito comum de se tirar Eu tenho príncipe... Nossa, velho Eu vou ter que... Mano, agora pra montar deck vai ser muito difícil Eu não sei o que eu vou fazer Esse vídeo aqui vai ser curtinho assim Porque eu preciso estudar Eu não sei Eu não sei o que cada carta faz Eu não sei como combar bem Eu imagino que gigante e mago deve ser uma mistura muito forte Dá até pra... Deixa eu ver Eu não tenho nenhum deck que tá usando gigante, né? Eu não tenho nenhum deck com gigante Agora também mago e príncipe Será que é bom? Meu príncipe vai estar muito forte O mago, ele é lentinho Então daria pra soltar o mago mais pra trás Soltar o príncipe bem em cima O príncipe tanca O mago salva ele Olha Opção não falta, mano Eu vou tentar montar... Acho que eu vou tentar montar isso, velho Vamos ver um deck com príncipe e mago No caso, dá pra substituir nesse aqui Eu posso colocar o príncipe no lugar do pecão E o mago... Ah, não, não É que não É nesse deck aqui Esse deck ele é feito pro pecão, né? Mas deixa eu ver O mago dele é pra colocar no lugar dos bárbaros No lugar dos bárbaros E a horda continua É, é isso mesmo Eu vou manter um pouco o gasto, tal Eu tirei o pecão O pecão eu gosto pra caramba do pecão também Mas 3.8 Tornou esse barato aqui bem barato Talvez tirar o barril de goblins Porque agora ali ofensivamente ele tá bom A gente vai descobrir juntos se esse baralho funciona, hein, queridos O barril de goblins, ele tá a 4 Eu preciso de algum bicho que me ajude na defesa, principalmente Algo que dê volume, algo que tenha 4 Peca seria interessante Eu tô com fúria pra ajudar os dois ali Aquilo ali defende, aquilo ali defende e ataca Aquilo ali defende e ataca Ele precisa ser híbrido Precisa ser híbrido Não bárbaro Que bárbaro vai encarecer o barco A mosqueteira A mosqueteira aqui vai ajudar a segurada Beleza, ó Esse é o deck que eu vou usar Vamos fazer o teste aqui na Arena 5 A gente tá com o nível muito alto O príncipe vai dar muita dor de cabeça Nossa, vai ser muito legal Só vamos, fiel teste, hein Eu preciso estudar Se vocês tiverem dicas pra fazer crescer as cartas que eu tirei agora Me avisem Eu não coloquei o espelho, né Pais do bem Ok, soltou o gigante ali Então a gente vai cancelando o gigante Soltando o mago aqui atrás Que ele já vai ficar um pouco em choque Beleza A gente vai soltar o príncipe aqui E os lanceiros aqui do lado Deu nem chance, né Respirou O príncipe vai chegar ali Botando uma flechada Ai, cacete, flechadas Pegou meus goblins Ok Mago e príncipe Mostrando se os dois tem potencial juntos E tem, hein Folhazinha show Vai deixar os dois Mas acho que vai mago, vai mago Botando os príncipes, querido Entra na fúria Entra na fúria O mago é chato? O mago é chato pra caramba Ele é forte Ele machuca muito as tropas Vamos ver o que ele vai fazer na torre agora Começou a flechada A levou a flechada 200 por bola de fogo Beleza Não sei se eu gostei tanto do mago ou não Quando eu pego o mago do outro time Eu sempre fico em pânico Mas aqui com o meu time Ele parece que não funcionou muito bem Eu vou esperar essa bruxa se aproximar Vou soltar um mosqueteirinho aqui Pra dar uma força Vou soltar o príncipe aqui Que ele mata bruxa rapidão Beleza E aí a gente vai dar um reforço pra ele daqui Com os golpes lanceiros É, eu dou... Eu não sei se eu gostei muito não Eu sinto que eu tô tendo vantagens Eu sinto que eu tô jogando melhor Eu não acho que eu tô jogando pior que ele não Vou colocar uns golpes aqui Só pra que eu atrapalhar esses esqueletinhos Eu não sei Eu não sei o que comba com o príncipe Esse que é o problema na verdade Ah, mano Olha essa corda Ainda bem que eu não soltei a fúria ali Tá Ele é chato pra caramba O meu príncipe por si só já é chato pra caramba, né Eu não queria que ele batesse nesse gigante Mas tudo bem Já bateu, já era Agora eu tenho alguns problemas Eu vou soltar a mosqueteira aqui atrás Pra ficar dando um pouco de dano Eu vou soltar Ah, não Ele soltou ele pra conseguir de hordas Ferrou Ih, ele veio com tudo agora, hein Vamos ver se o mago vai me ajudar A salvar todo mundo aqui agora Essa é a esperança, hein, mago Para de você mostrar o seu valor, querido Ih, ferrou, hein, mano O cara chegou com tudo ali Consegui na pula Ah, mano Ele tá focando na torre, filha da mãe Surtudo É, perdemos Perdemos, jovens Mas, enfim A gente fez o pack A gente conseguiu todas as cartas dessa arena Eu não teria comprado esse baú Eu acho que eu teria comprado Só se eu tivesse passado com a outra arena Mas como ele veio com sorte Deixando esse de manter Não deu pra ganhar Marco e príncipe não funcionou muito bem, não Mas eu acho que é um começo A gente vai aprender O mago, ele machucou bastante a torre dos caras É questão de teste Esse vídeo era só pra abrir Mesmo nem era pra ter partida A gente vai testando Deixa suas dicas nos comentários Com essas cartas Beleza? Muito obrigado Um beijo na bom dia de vocês Até a próxima E valeu E valeu